Bom dia, meus amiguinhos! Boa tarde, meus amores! Tudo bem? Vamos cantar? Vamos cantar, tia Carla. Cantemos felizes a canção do dia Hoje é quinta-feira, dia de alegria Sete dias a semana tem Um acaba logo, o outro vem Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Sábado e domingo não tem aula Sábado e domingo não tem aula Hoje é quinta-feira Quinta-feira, tá chegando a sexta Dia de alegria Dia de estudar e dia de aula de matemática Mais um dia Mais um dia Números é muito bom Mais um dia, números São as formas geométricas Vamos aprender uma novinha hoje Vamos? Ih, tia Carla Olha só, hoje eu trouxe uma televisão Você gosta de ver televisão? Eu gosto, eu gosto de ver novela Eu gosto de ver PC Muito de PC Mas nesta televisão não tá passando nada, tia Solana Ah, porque eu trouxe ela desligada Ah, tá bom, desculpa Ela tá desligada Mas essa televisão, tia Carla Ela tem uma forma geométrica Ah, eu sei É a forma que a gente vai aprender hoje Eu sei Você sabe? Eu sei Ah, ela sabe Vocês querem saber? Eu espero Peraí Ó, 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 ó É o retângulo Retângulo Ela sabe mesmo, gente É o retângulo Nós já conhecemos o triângulo O quadrado E o círculo E hoje O retângulo Estamos conhecendo o retângulo, ó Não parece, gente? Formar Olha só Que legal Interessante E nós podemos também observar em nossa casa E vamos encontrar outras formas Outras formas, que é Que tem um retângulo Objeto É, que pareça com retângulo Tem um tijolo Observem aí dentro da casa de vocês Olhem para um lado Olhem para o outro O livro também tem a forma Também O retângulo Também Eu já vou mostrar o livro aqui agora Mas, ó Mas, então, vamos revisar também as outras? Vamos 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 revisar? Vamos ligar a nossa TV? Então, vamos ligar Vamos ligar A primeira forma O círculo O círculo Ele está fugindo Ele está Ele não quer ir para a televisão Olha O círculo A televisão ligou, gente O círculo E agora vai vir o Quem é esse? Quadrado O quadrado Vai vir para a televisão E agora O O Triângulo O triângulo tem três lados iguais Olha Três pontinhas O quadrado Quatro pontinhas iguais Tá bom? E agora nós temos O Retângulo Ó O retângulo O retângulo Ele tem quatro lados Só que tem Os tamanhos Os tamanhos diferentes É Tamanhos em cima E embaixo É maior E do lado Menor Tá? Também tem quatro pontinhas Só não são iguais Isso Então, ó Nós temos aqui As quatro formas geométricas Círculo Quadrado Triângulo E o nosso novo Retângulo Retângulo O retângulo As quatro formas geométricas Isso aí Então Vamos Para as nossas atividades Ah, vamos Vamos pegar o livrinho Livrinho de matemática Ele também tem o formato De um Retângulo Olha Vem de matemática Na página sete e oito Olha só Hum, tem uma sequência De cores aí Isso Que são retângulos Então vamos ver Nós vamos pintar os retângulos De acordo com a sequência Então vamos lá Tem o verde E o amarelo Então vamos lá Verde Amarelo Verde Amarelo Aí tem o verde E vem o amarelo E vem o verde E já tem o amarelo E vem o verde Nessa sequência Que você já tem o amarelo Já esquecendo do amarelo Isso Que está aqui no cantinho O amarelo O verde E depois o amarelo Exatamente Vai ficar bem bonito Tá E depois Que pintou Um cantinho bonitinho Vamos contar Quantos retângulos verde Tem nessa sequência Ó Um Dois Três Quatro Cinco Aí vai colocar o numeral cinco Dentro desse retângulo Retângulo Isso aí Depois vamos para a página 109 Dormir E olha É uma imagem muito legal É um desenho Não é? É Observe o desenho E pinte Eu vou falar só Vou explicar o primeiro Depois vocês vão fazer o restante A dora da cola Tá bom gente? De amarelo Nós vamos pintar Os círculos Eu vou observar Vou observar e vou pintar de amarelo Os círculos Ó Aonde tiver o círculo Eu vou pintar Faltinha Faltinha Falei o primeiro Os outros não vou falar Dê vermelho Os quadrados Vou observar Se tiver de quadrado Você vai pintar de vermelho Pintando de vermelho E depois de azul Os retângulos Retângulo É nova forma Isso aí Vamos observar Eu não vou falar Não vou falar Vou observar E vou pintar de azul Então ó Dê amarelo Os círculos Dê vermelho Os quadrados E dê azul Os retângulos Bem fácil Não é? É tão fácil Gente É uma delícia Arrasem Beijo Tchau Tchau